Olá, crianças, tudo bem? Vamos, então, começar a nossa aula de língua portuguesa. Para isso, vocês abrirão o livro na página 68 e também na página 69. Vamos trabalhar acento agudo e acento circunflexo. Os acentos fazem parte da ortografia da língua portuguesa, a língua que nós falamos. Vamos estudar dois importantes acentos, o acento agudo e o acento circunflexo. Esses acentos estão nas palavras. Eu vou falar a palavra e você vai observar como se escreve essa palavra e o acento que está sendo usado nela. Atenção, vamos começar? Essas palavras foram acentuadas com acento agudo. Agora, observem essas palavras que serão escritas com acento circunflexo. Pônei, vovô, tênis, vôlei, câmera. Perceberam? Perceberam? Todas essas palavras foram acentuadas com acento circunflexo. Observem também que a acentuação, ela ajuda a dar um significado diferente para as palavras. Observem essas duas palavras. É Observem a primeira frase e eu vou utilizar é. Observem. Alice é linda. Agora eu vou fazer uma outra frase usando é. Observem. Vamos para mais um exemplo. A palavra é. Para O Pará é um estado brasileiro. E a outra palavra é. Eu vou para Corumbá. Pará, acentuado, para, sem acentuação. Então, acentuação ajuda a dar significado às palavras também. Outro exemplo. Está e esta. Está escuro aqui. Está com acento agudo. Agora, esta. Esta é minha sala. Ok? Percebam como é rica a língua portuguesa. De modo a trazer diferentes significados para as palavras. Vamos fazer a leitura da página 68. Para isso, preciso que vocês abram o livro e acompanhem com o dedinho a leitura comigo. Estudo da língua gramática. Acento agudo e acento circunflexo. Leia o texto abaixo e observe as palavras destacadas. O artista Ivan Cruz pinta brincadeiras da infância como pular amarelinha, brincar de roda e soltar barquinho de papel na água. Pergunto a vocês, infância está escrito com um acento. Qual é o acento que está escrito nessa palavra? Infância. Se você disse acento circunflexo, você acertou. A palavra água também está escrita com um acento. Qual é o acento que está aí registrado na palavra água? Se você disse acento circunflexo, não. Não é esse acento. Se você disse acento agudo, ok. Sim, é o acento agudo. Vamos continuar. Número 1. Vamos ler comigo. Leia as palavras abaixo e pinte de amarelo as que têm acento agudo e de verde as que têm acento circunflexo. Maracujá. Maracujá é acentuada. A palavra é acentuada. É um acento agudo ou circunflexo? Se for agudo, você vai pintar de amarelo. Se for circunflexo, você vai pintar de verde. Maracujá tem acento agudo. Então, eu vou pintar essa palavra de amarelo. A palavra câmera. Câmera. O acento é circunflexo. Então, eu pintarei essa palavra de verde. Virando a página 69, nós temos outras atividades. Vamos ler comigo? Leia as palavras dos quadros e use-as para completar os espaços. Letra A. E. É. Observem aqui como o acento vai mudar o significado das palavras. Minha mãe. Tananã. Professora. Tananã. Meu pai. Tananã. Mecânico. Eu preciso completar esses espaços com E ou É. Percebam, então, a importância da acentuação nessas palavras. Letra B. Para e parar. São palavras que têm significados diferentes. Letra C. Aí e ai. Esta. Está. Letra D. Beber. E bebe. E bebe. Letra E. Sabia e sabiá. E letra F. Maiô e maio. Número 3. Escreva o nome das figuras. As figuras óculos, jacaré e sofá, elas têm acento agudo. As palavras pêssego, pêssego, lâmpada e ônibus, têm acento circunflexo. Com essas dicas, nós terminamos essas orientações. Vamos, então, continuar realizando essas atividades. Ok? Até mais! Tchau. Tchau. Tchau.